Onde está aí o Jordão? Rondos, chefe, montes. A CIDADE NO BRASIL 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 E UN DIFFERENT E aí? Você vai ficar com o gato? Você vai ficar com o gato? Não é? 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 Eu gosto muito! O cabelo é o recebeu? Já que eu senti a normal parte! É? Eu vou achar ca este o bolso, E com o riquei lelat. Apenas o que é? Apenas peste Ipuras Agora vem ferita Ipuras A firmeaza o data pe ursul O bine Bine Acolo vreau fenele Uries Aici doi pui Sunt fenele Sunt mai mici em turno a 2ª a se desenvolta bem a 6ª inca o femeluta e radefa intr-o parte astea sa se vadă bun plicuia uite ce lungul ai ce blan e frumos cate unele au inoparlit in timp si au revenit la astea si asta nu puie mici cu aia 2ª ea erau 6 am bagat pe aia 2ª acolo si bagasem 4ª la vac si daca e intreia pe aia de aici am mai separat 2ª aici am 10 mil mil am mai separat 3ª aici e o 06,55 am mai separat 30ª am mai separat 2ª